Música Oi gente, tudo bem? Depois de muito tempo aí, voltei aqui no canal com os vídeos E espero que volte definitivamente, tá? Então hoje é um vídeo bem especialzinho, bem legal Que é mostrando pra vocês o meu planner desse ano É um planner que eu ganhei, que eu tô tipo amando muito, muito, muito E ele já tá até meio estragadinho, assim, de tanto, tanto, tanto que eu uso Mas eu tô tipo super ansiosa pra mostrar pra vocês Então é este aqui o meu planner É o planner da Bisu Papier Que eu ganhei de presente E gente, quando eu ganhei, eu não achei que eu fosse amar tanto ele Eu arranquei algumas páginas, porque ele é um planner de estudo E bem focado pra vestibular Como eu tô na faculdade e não estou mais no vestibular Então eu acabei tirando algumas páginas Tinha umas páginas de vídeo-aula que eu tirei De livros, de leitura Que eu acabei tirando Mas dá pra ter uma ótima ideia de como ele é Só mostrando o que eu vou mostrar E também vou aproveitar pra contar pra vocês Como que eu faço pra me organizar Que é uma coisa bem importante E que esse planner, com certeza, é tipo Tudo, assim É o que mais me ajuda na organização do meu dia-a-dia Da minha semana Toda vez que eu paro, depois está tudo que eu tenho pra fazer Então ele, com certeza, é o ponto-chave da minha organização Se eu perder o planner Muitas coisas se perdem com ele Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Bom, gente, então essa é a capa do planner Olha que coisa mais linda Cheia de detalhezinhos A luz tá estourando um pouquinho Mas eu espero que vocês consigam ver bem, ó Acredito que dá pra ver, né E é super lindo Este planner, a capa dele Eu fiquei, tipo, apaixonada É super... Aí Eu fiquei, tipo, apaixonada É super a minha cara, né E daí, aqui vocês estão vendo Que tem esses divisorzinhos, né Então eu acabei colocando um em cada mês Eles são degradê Só que já nem dá pra ver mais Porque eles já estão bem estragadinhos, né Porque esses negócios, essas coisas estragam mesmo Ainda mais esses que são de papel Mas, ó, dá pra ver que é degradê Então tava bem bonitinho quando eu coloquei Mas, enfim, vamos abrir o planner Aqui eu peguei e colei post-it, sabe? Tipo, eu dividi o bloquinho no meio e colei E eu vou usando dentro do planner mesmo Aqui tem uma página pra colocar o nome Aqui as nossas datas, né? Aqui o horário de aulas, ó Eu escrevi aqui os meus horários Ó, escrevi os meus horários Bem bonitinho Aí aqui começam os meses, né Aí aqui já tem a lista dos seguidores do mês Se você não me segue, não sabe que é seguidores do mês É só ir lá no meu Instagram Que tá tudo explicadinho nos destaques E aqui começa, né, o planejamento, ó E daí eu uso coresinhas, por exemplo Essa aqui foi a viagem que eu fiz em fevereiro Então a gente ficou todo em rosinha Aqui cursos e tutorias e tudo mais Eu deixo bem organizado Aqui eu acabei mudando algumas coisas Mas vamos para um outro mês aqui pra vocês Ó, por exemplo Aqui está uma boa maneira de mostrar como eu me organizo Ó, eu acabava colocando tudo bem bonitinho Tudo que eu tinha pra fazer Colocando as datas, os horários, as coisas pra fazer Com post-its, alguns horários Marcando o que eu já tinha feito também Com listas no planejamento semanal Mais uma lista de seguidor Enfim, vamos que mês estamos? Mês de março Vamos para o mês de abril Que é o mês que estamos agora Para eu mostrar pra vocês como está a minha organização do mês de abril Vamos lá Aqui Então abriu Então eu pintei, esses coraçõezinhos também não são pintados, né? Mas eu pintei Aqui já tem um negócio que eu tinha de chá de panela da minha cunhada Que eu vou organizar Aqui alguns temas de provas, né? Que eu tenho que estudar pra essa semana Aqui o calendário Planejamento mensal, né? Ó, bem certinho Aí essas em amarelo com vermelho são as provas Em verdinho, azulzinho, sei lá As tutorias Bem certinhos aqui em rosas, feriado Aí aqui tem um controle de hábitos Que eu ia usar Mas sempre esqueço Eu acabo não usando Eu usava muito no meu pléter antigo E ultimamente não tenho usado mais tanto Aqui revisões Que no meu caso quase não faço Aqui tem algumas provas Daí tem um lugar pra você colocar o assunto da prova Ó, por exemplo Aqui que eu vou ter prova essa semana de reumatologia Tá em trabalho, gente Mas é igualzinho da prova É reumatologia A data Você coloca a matéria pra você estudar E anota, ó Tipo aqui Tá vendo? Enfim E aqui um bom exemplo Sobre como eu me organizo Numa semana, né? Em uma boa semana Então, ó Eu coloco post-its nos dias que tem alguma coisa Coloco coisas que eu tenho pra fazer em outros post-its Às vezes coloco direto aqui nas Nas No checklist, né? E fica bem, bem organizado Então, tipo, todo início de semana Ou na semana anterior Eu já preparo o que eu tenho pra próxima semana E já deixo bem certinho Bem organizado Né? Pra Ó, por exemplo Essa é a minha Essa semana Que no caso Como hoje é domingo Eu vou organizá-la Hoje Ou amanhã mesmo Na segunda Mas aqui é a minha semana passada Ó, como já tava toda Cheia das coisas Mas as provas Eu já deixo marcadas Aqui tem assuntos de prova Também E daí a gente já vai mudar pra maio Que também já tem o calendário pronto Né? Revisões Aqui as provas também já estão colocadas Eu já vou deixando aqui, ó Que é feriado Então eu já coloquei Que é feriado Tem prova, prova Ó, já vou deixando mais ou menos Organizado Pra eu saber como vai estar mais ou menos o mês E eu poder Organizar outras atividades Enfim, gente O planner é essencialmente isso Mas ele tem uns detalhes Como, por exemplo Esse aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar Bem bonito pra vocês Aqui, ó Tipo Pra você fazer uma autoavaliação Se você teve facilidade Se teve alguma dificuldade Se quer reforçar alguma coisa E ele vai assim até o final E eu tô amando Tô usando muito Muito obrigada Pra B Que me mandou O planner Eu amo esse planner E com certeza Recomendo muito Pra quem quiser Comprar, tá? Não é publi Estou fazendo isso porque quero Apesar dela ter me mandado E eu amo Amo muito Muito obrigada Enfim, é isso E espero que vocês tenham gostado também De conhecer o meu planner E um pouquinho De como eu me organizo Se vocês quiserem saber mais Sobre como eu me organizo Como algum detalhe do planner Comentem aí Que eu faço o vídeo pra vocês Tá bom? Bom, então se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal E deixar aqui um comentário Me dizendo se você gostou Se você não gostou E se você tem outras sugestões Também pra me dar de próximos vídeos Pra gravar Tá bom? Então um beijo E até o próximo vídeo Ah, também não esquece De seguir nas redes sociais, hein? Bem importante E até o próximo vídeo